Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver um detalhe que pode aparecer na batida. Eu sou Janete Moura e eu sou especialista em ensinar os iniciantes no violão a tocarem suas primeiras canções. E hoje, antes de irmos para a aula, eu quero ir direto ao ponto com você. Convidar você para conhecer o nosso curso de violão em casa. Esse curso está transformando a vida dos iniciantes no violão. E eu digo para você o porquê. Esse curso está proporcionando para os alunos saírem da internet, onde se fica muito tempo pesquisando qual a aula certa para o momento do seu aprendizado. E aí, dentro do curso, você não vai perder tempo com isso. As aulas já estão sequenciadas, já estão na ordem. Você sabe exatamente o que você vai aprender primeiro, o que você vai aprender segundo, o que você vai aprender em terceiro. Para você ver as informações, você clica no link que tem aqui embaixo, onde está escrito o curso. Você vai ter todas as informações e também poderá tirar todas as suas dúvidas com a minha equipe. Se você deseja ter aí um auxílio diário no seu aprendizado de violão, então, você encontrou o canal certo e também o curso certo para você. É só clicar aqui embaixo, ver as informações e vem fazer aula com a gente. Você vai se surpreender com o que você é capaz de aprender em um mês. Então, vamos agora ver um detalhe que pode acontecer na batida e isso pode estar até atrapalhando você aí na troca de acordes, que você, às vezes, fica meio perdido. O que será, Janete, que na hora que eu troco não encaixa a minha voz? O que está acontecendo? Pode ser que esse detalhe agora vai ajudar você nisso, certo? Vamos lá, então. Hoje, a batida que eu vou usar para mostrar o detalhe que eu quero que você perceba em algumas canções que você tocar, é uma das batidas mais usadas no violão e é uma batida que você já viu algumas vezes aqui no canal. São três vezes para baixo, três vezes para cima e mais uma para baixo. Vamos fazer novamente. Eu coloquei a música Minha Vida Tem Sentido Esses Dias no Canal tocando ela no dedilhado e muitas pessoas me pediram para fazer na batida. Com essa batida dá para tocar essa música. E acontece o detalhe que eu quero mostrar para você. Nessa música, a gente só usa o Lá maior e o Mi maior. O Lá maior, que são três dedos aqui na segunda casa. O dedo 2 na quarta corda, o dedo 3 na terceira corda e o dedo 4 na segunda corda. E também o Mi maior, que é o dedo 1 na primeira casa na corda 3, o dedo 2 na corda 5 da casa 2 e o dedo 3 na corda 4 da casa 2. Então, somente esses dois acordes nós vamos usar para facilitar. Para começar a batida no Lá maior, nós começamos na quinta corda e no Mi maior a partir da sexta corda. A batida completa é exatamente assim como eu acabei de mostrar, mas tem alguns momentos na música que você vai ter que iniciar a batida em Lá maior e finalizar em Mi maior, dessa forma. O que aconteceu aqui? Em Lá maior, eu só fiz as três para baixo. Troco para Mi maior e finalizo a batida. Vamos fazer novamente. Então, no início da música, nós já fazemos isso. Olha só como fica. Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Nesse trechinho da música, então, acontece várias vezes de você iniciar a batida no Lá maior E finalizar no Mi maior. O restante da música já fica aí a batida completa nos acordes. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos E também da nossa live, né? Que você já sabe, todas as sextas, às nove da noite, aqui no canal Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!